Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida diretamente do nosso querido confronto. Tá difícil a situação pros brasileiros, né? Tá difícil ser brasileirinho aí, torcer pro Warcraft 3, porque a gente tá recebendo aquele roundhouse kick direto dos melhores jogadores da Europa. E Pato tentou aí responder um push tradicional do Starship do primeiro mapa. E vamos ver como é que vai tentar se adaptar agora pra segunda parte, segundo mapa desse confronto entre Pato e Starship. O placar geral de Brasil contra a Suécia está 4 a 0. Mas, né? A gente tá sofrendo contra a Polônia, tá sofrendo contra a Suécia. Esses são os melhores países ali da região da Europa. O Pato vai querer jogar de pó TM dessa vez. Vamos lá, eu gosto de ver como... Ih, agora trocou, velho! Trocou! Starship vai de The Hunter! Vamos ver se agora o Pato vai trazer... Ah, é, tu quer trazer pó TM? Eu vou trazer a pó TM brasileira. A pó TM monstruosa! A pó TM proibida! Será? Será que vai ser a pó TM proibida que a gente já conhece de várias matchups aqui do Brasil? É o que a gente acompanhará em instantes, pra tu tá conferindo. Importante ver isso, né? Qual é o herói do adversário, pra saber se ele parou de fazer o mesmo push de antes. O Starship tava jogando de Potem in Naga. Mas Archer, se ele vê que é Demon Hunter, ele já sabe. Pô, é outra coisa. Talvez ele jogue tradicional, talvez ele esteja esperando alguma coisa. E ele provavelmente já viu aqui que é Demon Hunter. Vamos aí já farmando aqui no primeiro capítulo. Demon Hunter também lá do outro lado. Qual foi o item Garra de Ataque? Gosto desse item pra uma Potem in Naga. Gluse of Haste, interessante item para um Demon Hunter. Starship, acho que... Vai ver essa Potem e vai falar. Opa, então agora você que está com ela, com a proibida. Estalão dos Caçadores. Por enquanto, sem um segundo Ancient of War. Pode ser Potem Huntress, mas mais cadenciado, mais próximo do estilo europeu. Tentando fazer uma Tier 2, tentando fazer uma expansão. O próprio Starship está conferindo por aqui qual está sendo a build do seu adversário. Enquanto os dois seguem farmando, pegando aquele level 2. A Potem vai ter dificuldade de farmar do level 2 comparado com o Demon Hunter. O Demon Hunter deita o campo, fica na linha de frente, aguenta tudo quanto é pancada. Enquanto a Potem não é tão fácil assim não. E aí, Pato? Você vai aprontar. Está passeando com umas Whispies por aqui. Está produzindo várias e várias Whispies. Indo para a Ultra Vision. Sem ir Tier 2. Está indo às Hunters, finalmente. E vai encontrar onde que o seu adversário está fazendo o campo. Ui, eu vi essa arqueirinha roubando, cara. Eu vi, mas hoje não foi o dia dos brasileiros roubarem. Vai para Tier 2, realmente. Pode ser uma Potem com Alquimista. Pode ser qualquer outra coisa aí, qualquer combo. Potem! Naga, Huntress? Não sei, vamos ver o que o Pato está querendo inovar, velho. Muitos créditos aí para o Pato, porque ele sempre busca inovar muito nas suas partidas. Eu acho que é o jogador elfo aí do Brasil que mais testa composições diferentes. Sempre está teorizando. Isso é uma coisa legal, que eu admiro bastante um jogador. Não ficar travado na mesma coisa é... Claro, que tem os seus méritos, né? O Happy, por muito tempo, ganhou de todo o cenário fazendo a mesma coisa sempre. Mas fazendo com maestria. Mas... Tem jogadores que tentam de várias e várias formas diferentes. Isso também eu gosto demais. Vai ser Potem com expansão por aqui. As tropas de um jogador estão sob ataque. Potem... Uh, e faltou muito pouco para esse level 3, cara. Botou um pingo, velho. Um peido. E o Demon Hunter do outro lado já pegou o level 3. Tristeza. Tristeza lutar sem uma aura, cara. Bem... Bem complicada. Vai buscando o que pode ser uma expansão. Acho que ele vai querer sufocar o exército do sueco. Conseguiu, conseguiu. Ele fez aqui o campinho só para pegar o level 3. Desbloquear aí a aura. Ai, ai, ai. Será que morre? Será que morre? Não está de... Não está de botina. Essa arqueirinha pode viver. Essa arqueirinha pode viver. O que ele vai comprar por aqui? Botinha? Comprou a botinha. Fica mais difícil de causar dano ainda no Demon Hunter que sai voando pelo mapa. E acho que ele vai procurar uma expansão. Acho que é a ideia do Starshape procurar por essa expansão por aqui. Está desconfiado. Já viu esse estilo de jogo sendo feito pelo Fog. É tradicionalmente aí o Ki-moon e... O Ki-moon e também o nosso querido Fog de vez em quando tenta buscar. Vai trazendo o Dark Ranger. Vai tentar fazer as eliminações por aqui. Gride no meio das sombras. Fica escondido. Não consegue nenhuma eliminação. E agora? Qual vai ser a continuação? Vai manter essa arqueirinha presa por aqui? Dark Ranger. Pra amaldiçoar uma unidade. Se ela morrer, se transforma em esqueletinho. Que vai ser suave, suave, suave. Pra você eliminar o resto do exército. Starshape. Vai aparecendo por aqui. O resto do exército. Vai dando as caras. Ele está tentando criar uma distração pra matar. Salvar essa arqueirinha. Não conseguiu. Só que agora Dark Ranger acaba apanhando um pouquinho. Conseguiu liberar por aqui mais um esqueletinho. É isso aqui que ele quer. E sem falar que esse mapa. Esse mapa de Shallow Grave aqui. Tem vários e vários e vários. Campos onde pode crescer uma legião de esqueletinhos. Ai, ai, ai. O Pato tentou posicionar por aqui. Mas a Whisper caiu. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá fazendo o campo da expansão. Enquanto a Potemm tá ganhando espaço. Ele vai abrindo esse campinho aí da expansão. O que ele tá fazendo? Duas Ancentes of Lore. Mas Idmes Driad, é isso mesmo? O Atila Queiroz. Primeira vez aí colando o nosso chat da Twitch. Mandando o Vai Brasil. Bora torcer, velho. Mas calma-se. O Brasil também perder, pô. Ele tá enfrentando os melhores do mundo. E a última série é contra a China, velho. Contra justamente a grandiosa China. Talvez a segunda melhor nação do Warcraft 3 Mundial. Quem seria o primeiro? Rússia? Só por causa do rap? Só o rap carregando? Ou seria a Coreia do Sul? Perguntas. Perguntas pra todos vocês. Expansão sendo estabelecida. Agora, talvez ele queira fazer uma multidão de Driad pra tentar vencer aí do Starshape. Vamos ver se vai dar certo. Importante não ter perdido nada. Importante dominar o mapa como ele tá fazendo. Importante dominar o mapa como ele tá fazendo. Importantíssimo. Ele também farmar e não deixar o Demon Hunter ficar tão forte. O Demon Hunter vai querer fazer uma brincanagem por aqui. Uma mistura de brincadeira com sacanagem. Não vai dar muito certo. Ele tá jogando completamente safe. Finalmente chegando nos Ursos. E a urinha de armadura. Momento crítico agora. Vai se caminhando pro ataque pra cima da expansão do Pato. O Pato já tá armando defesa. Mas, lembrando. Huntress e Driad contra o Urso. Apanha. Apanha. Esses bonecas aqui, quando viram a forma de urso, viram uma desgracidade. Mas tô gostando aí de como o jogo tá se formando. O Pato não perdeu nada nesse começo de partida. Vai ter muitas condições aqui de responder. Se levantasse o Ancient Protector, melhor ainda. Ele tá caminhando aqui pra parte de baixo. Eu acho que ele viu alguma movimentação amarelinha vindo aqui pela parte. E ele vem pra fazer defesa. Tá produzindo muitas e muitas Driads. O momento da verdade vai se iniciando. O momento do agora ou nunca. Ancient Protector quase finalizando. Finalizando várias Whisperes pra responder. Várias Whisperes pra responder por aqui. Qualquer esqueletinho que apareça. Já vai conseguindo fazer as primeiras eliminações. Urso sendo controlados. Eles não tão conseguindo ir muito longe nessa match por conta do Slow. Olha como eles tão sendo controlados pelas Driads. Pelo menos eles tão conseguindo manter a longa distância. Consegue fazer a primeira eliminação. O urso acaba caindo. Pato focando bastante em cima da backline. Daqui a pouco só vai sobrar, só vai sobrar, só vai sobrar os ursos pra ele fazer a eliminação. Tá conseguindo controlar bem essa partida. Tá conseguindo. Só que ainda tem problema. Tem urso. Tem Demo Hunter na linha de frente. O Demo Hunter vai ser controlado ou não? Mais um urso acaba caindo aí pro jogador da Suécia. Vai inovando. E Star Shape, mas não GG. Primeiro ponto do Brasil nessa série contra a Suécia. Que adaptação, cara. Que adaptação aí. Pato inovando. É legal de ver essas tentativas e erros. Pato é um cara que sempre busca isso, mas busca de uma maneira inteligente. Conseguiu aí o 4x1. E agora, terceiro e último mapa chegando pra todos vocês.